E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Sara e no vídeo de hoje a gente vai analisar uma pintura do Rembrandt, a Danai. Mas antes de começar esse vídeo, primeiro deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e nos ajude através do Apoie-se, que tem o link aqui embaixo. Se você quiser ajudar, a partir de R$2, você consegue fazer o canal se manter e continuar produzindo conteúdo. A Danai foi pintada em 1636 e através de estudos de radiografia a gente descobriu que ela teve alguns retoques sucessivos entre 1642 e 1643, ou seja, ela passou boa parte da existência dela dentro de um estúdio, do estúdio do próprio Rembrandt e a partir disso a gente pode deduzir também que ela não foi talvez uma encomenda ou talvez algo que ele realmente estava pintando para ele mesmo. Até porque o primeiro rosto, se você tem uma curiosidade, que ele usou de modelo para pintar a Danai era da sua primeira esposa, a Saskia, que eu já falei disso no meu vídeo sobre o Rembrandt. Então, se vocês quiserem assistir, vai ser bem melhor para vocês compreenderem esse vídeo, porque eu vou falar alguns nomes, algumas coisas que eu já expliquei no outro vídeo, então não vou ficar repetindo aqui. O mais interessante é que, como eu disse, o primeiro rosto era da sua primeira esposa e depois ele apaga o rosto da sua primeira esposa e coloca o rosto da Gertz, que é a sua amante, que eu já expliquei naquele outro vídeo que aconteceu com ela. Então, teve esses retoques e essa mudança de rosto na pintura. Então, como eu disse, ele fazia esses retoques e demorava cerca de anos para eles ficarem prontos, tanto que ficou muito tempo dentro do seu estúdio. E essa ideia que ele tirou para poder conceber esse quadro foi através da metamorfose de Ovidio. Então, da história que esse livro contava, que era sobre a filha do rei Acrísio, que é a Danai, ele tirou essa ideia para poder pintar esse quadro. A história é o seguinte, o rei Acrísio foi até o oráculo, que é um lugar onde te dá as informações do seu futuro, prevê seu futuro. E o oráculo diz para ele que o seu neto seria responsável por destruir o seu reino, tirar o seu poder e, consequentemente, assassinar. Então, para poder impedir que essa profecia acontecesse, ele pega sua filha Danai e prende ela numa torre de mármore. E ela fica lá apenas com a sua empregada, que é quem aparece na pintura ao fundo, e ela fica lá bem um tempo presa. Só que numa noite que ela está lá despida, tranquila, esperando que nada aconteça, Zeus desce do céu através de uma chuva de ouro e invade o quarto, os seus aposentos íntimos, e coloca um filho dentro da barriga dela. E esse filho, ninguém mais, ninguém menos que o próprio Perseu. E aí o próprio Perseu mata o seu avô Acrísio através de uma competição de arco e flecha. E esse quadro foca no momento em que o Zeus chega através da janela para poder estar se encontrando com ela. Como eu disse, ele não vem numa forma física ou uma forma de ganso, porque ele também possuía animais para poder conceber com as mulheres, de acordo com os contos, mas dessa vez ele vem como uma chuva de ouro ao encontro dela. Então ele pega esse momento em que Zeus entra no quarto, ela é surpreendida, e a empregada, vendo que é uma presença divina, sabendo que ela não poderia fazer nada para impedir, permite ali a passada dele. Eu vou mostrar mais detalhada essa pintura, mas eu estou dando só uma introdução da história. Em cima da cabeça dela, vocês vão reparar também que tem um cupido, que é o cupido antero, que ficou conhecido aí, tem a simbologia, na verdade, de simbolizar a castidade, o amor entre os amantes. Só que o problema de ter esse cupido aí é que muitas vezes essa pintura foi interpretada, e tem essa interpretação ainda hoje, que poderia ser, na verdade, uma alusão ao caso de Vênus e Marte, porque eles eram amantes, e normalmente nas pinturas que se retratavam dessa história, de amantes, colocava sempre os cupidos, que eram aqueles que trabalhavam para a própria Afrodite. Também teve a interpretação de que poderia ser a história entre Sara esperando Abraão ou Raquel esperando Jacó. Então, teve várias interpretações, mas pelo nome, né, Danai, a gente já deduziu que fosse essa história da mitologia grega. Reparem, pessoal, que ela está deitada aí num leito bem luxuoso, a gente pode deduzir através disso, que ela é uma moça abastada, até porque ela tem uma serviçal, ela está aí sob algumas almofadas bordadas, tendo a parte frontal totalmente nua e as costas semi-cobertas por um lençol branco. Uma criada, lá no fundo, ela está portando um molho de chaves, ou seja, ela estava presa, e quem tinha o controle sobre a sua prisão era essa serviçal, e ela segura parte do cortinado enquanto ela está ali de guarda também, até porque não seria apropriada se fosse um homem, dentro das concepções da época. A princesa sorria e acena com a mão direita para alguém imaginar o que há dentro do local, tendo ela para isso, que virar a cabeça enquanto a criada parece ceder passagem ao visitante. Então, a gente pode deduzir que é o momento exato em que Zeus chega aí para encontrar com ela. O corpo nu de Danai, com sua barriga volumosa, como se já se encontrasse grávida, está voltado para o observador. Eles deduzem que foi, por ser uma questão divina, foi uma questão até milagrosa. Então, no momento em que ele chega, ela já está grávida. Ela traz nos braços pulseiras de pérolas e de pedras, denotando aí a sua riqueza, sua ostentação. Seu braço esquerdo encontra recostado numa enorme almofada que serve de apoio para a parte superior do seu corpo. Seus pés estão encobertos pelo lençol. Reparem também que tem uma mesa redonda coberta com uma toalha vermelha luxuosamente bordada, que encontra a sua frente e não no chão sobre o tapete. E está ali os seus chinelos. A cor vermelha, dependendo da posição e o contexto que ela está, ela normalmente pode ser associada aí à questão do amante, da luxúria, dependendo do contexto em que está inserido. O cupido, como eu falei, ele está ali de mãos cruzadas, enfeita a cabeceira da cama, enquanto uma coluna dourada segura parte do cortinado. Tem essa outra interpretação do cupido que eu falei, que está ali que significa a pureza, a união desse casal, o momento em que eles vão conceber o próximo herói grego, que é o Perseu. A gente pode pensar também que essa pintura não foi uma encomenda, até pelo momento histórico no qual ele estava. Eu falei no meu outro vídeo, comentei com vocês, que ele foi denunciado pelo tribunal eclesiástico da época, pelo fato de ele estar envolvido com uma mulher, vivendo com ela e não ser casado. E ele não poderia casar por causa do testamento que ele tinha com a sua ex-esposa. Então, isso impedia um novo casamento, só que ele não ia separar dela. Então, isso acarretou vários problemas para a vida dele, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, por ter essa vigilância tão forte por causa da igreja, os padrões sociais, a forma como ele deveria levar a vida dele, a gente pode deduzir que uma pintura desse porte, com uma nudez tão explícita, talvez não fosse bem vista naquele momento, ou talvez até não tivesse alguém disposto a pagar por uma coisa e que poderia ser confiscada. E se ele expôs isso em algum lugar, ele poderia ser preso ou ter a pintura destruída. E como demorou tanto tempo para ele terminar ela, o quadro dos retoques e outras coisas, o mais esperado que ele tenha feito realmente para si mesmo e mantido ali no seu ateliê. Estudando sobre essa pintura, gente, eu sempre gosto de procurar coisas novas, né, que aconteceu relacionado a essas obras, ou alguma análise, ou alguma coisa que eles descobriram. E eu descobri que em 1985, um homem foi até o Museu do Hermitage. Esse homem era Brunos mais de 60 anos. Segundo os relatos, ele foi ao museu, chegando lá ele perguntou para a funcionária qual que era a obra de arte mais valiosa do museu. E aí ela apontou que era a Danai, e ele se dirigiu até lá e deferiu-lhe duas facadas. Essa facada, a primeira teve 12 centímetros de comprimento e a outra 3 centímetros, atingindo ali a área do estômago e do quadril. E além disso, ele tinha alguns explosivos espalhados pelo seu corpo, mas ele, depois que ele foi preso, né, ele disse que não disparou por causa das pessoas que estavam ali. O que motivou o crime, segundo ele mesmo, foi porque ele havia solicitado ao Estado uma espécie de seguro-desemprego. E ele foi negado. E por causa disso, ele ficou tão nervoso que ele resolveu se vingar ali, destruindo um bem, um patrimônio do Estado. Então, assim, eu achei interessante esse caso que a gente pode pensar que o que motivou ele em si não foi o ódio à pintura, o ódio à representação da arte. Foi uma forma, ele só usou a pintura para poder atingir o seu alvo, que era o Estado, uma forma de protesto, né, a pintura ali foi só uma ferramenta, por assim dizer. Conta-se que ele era um cidadão lituânio e que os jornais não quiseram revelar a sua identidade no início, mas o jornal russo acabou soltando aí a sua identidade. Atualmente, ele está livre em seu país e em 1985, ele deu uma entrevista e falou que não tinha remorso pelo que ele tinha feito. Gente, eu tinha falado que ele cortou e tudo e acabou que eu nem citei, mas além de ter deferido ali os dois golpes, ele também jogou um ácido sulfúrico na pintura e demorou cerca de 12 anos para eles conseguirem restaurar aí o dano que ele causou. Toda a parte central da composição foi transformada em uma mistura de mancha com um conglomerado de salpicos e áreas distintas pingando, como você pode ver aí na foto. Ela ficou totalmente destruída. O pior dano, segundo os especialistas, foi no rosto e nos cabelos de Danai e seu braço direito e pernas. Isso causado pelo ácido, porque, como eu falei, a facada não pegou aí o seu rosto. Esse processo de restauração da pintura começou no mesmo dia e após algumas consultas com químicos, restauradores da arte, eles começaram a lavar a superfície da pintura com água. E eles mantiveram a pintura na posição vertical e foram borrifando a água na pintura para poder evitar essa degradação. A restauração foi realizada entre 1985 e 1997 por alguns funcionários do Laboratório de Restauração Especializada de Pinturas de Cavalete do States, que fica lá no Museu do Hermitage. Alguns especialistas hoje ainda questionam se aquela obra realmente não foi totalmente perdida, porque quando uma obra passa por processo de restauração muito evasivo, ou seja, que vai além do processo de conservação, que é só para mantê-la como ela está, ela vai em um processo de restaurar, de colocar ali uma coisa que já não se tem mais, alguns especialistas questionam se aquela obra não deixou de ser o que ela era antes. Então, muita gente acha que ela, a Danae, estava totalmente perdida e que depois que eles mexeram nela, ela acabou se perdendo e hoje a gente não tem mais. Mas, como vocês podem ver pela foto, ela está aí bem restauradinha, certinha, já está lá no museu para quem quiser ver. E essa não foi a única obra dele que teve esse ataque de vandalismo. A Ronda Noturna, que é uma das suas pinturas mais famosas, que hoje está no Museu do Amsterdã, também recebeu um ataque de ácido. E eu não pesquisei muito a respeito disso, eu não sei o que motivou esse ato de vandalismo, mas normalmente os ataques de vandalismo estão associados a protestos. Claro que tem casos que normalmente a pessoa, quando ela vai presa, eles fazem esses testes, os psicólogos, os psiquiatras, e vê que às vezes tem algum problema de insanidade. Porém, na maioria das vezes, estão associados a questões políticas, para atrair uma visibilidade, porque essas obras estão expostas para muita gente, elas valem em torno de milhões. Então, isso traz uma atenção da mídia e é isso que essas pessoas que protestam buscam. Então, a pintura é apenas uma consequência disso tudo. E eu pensei até em fazer um vídeo sobre o que motiva as pessoas a depredarem a arte, esse vandalismo. E tem até alguns casos brasileiros, acho que é interessante fazer um vídeo sobre isso, o que vocês acham? Deixem nos comentários. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você gosta do canal, gosta do que a gente faz, se torne um membro do Apoi, se a partir de R$2,00, você já consegue nos ajudar a continuar produzindo esse conteúdo de qualidade. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e compartilha o vídeo com os amigos e com a família, ok? Beijo e até a próxima!